Presidente da República foi possível para o embaixador Timor-Leste para Cuba, Nívio Magalhães, no embaixador Timor-Leste para a Cplp, Laura Abrantes. Se foi estado, José Ramuzorta foi possível para o embaixador Timor-Leste para Cuba, Nívio Magalhães, no embaixador Timor-Leste para a Cplp, Laura Abrantes, quarta-feira. José Ramuzorta, Teten, nação Cuba, sai parceiro de Acó Timor-Leste desde a Restauração Independência. A cooperação do Estado Cuba e o Timor-Leste estabeleceu o foco no setor de saúde. Também, Ramuzorta, o embaixador Cuba, Nívio Magalhães, no Cplp, ato de serviço com a responsabilidade com o de amor em Timor-Leste, Nívio Magalhães e nação Nívio Magalhães, se designa para a Cplp, Laura Abrantes. Desejo sucesso para a sua missão, junto ao secretariado da Cplp em Lisboa, a ambos sucessos profissionais e pessoais das nossas famílias. Igualmente, agradeço o apoio que eu vou lá para a execução da nossa missão. Vice-Ministra Assunto ASEAN, Milena Ranzel, informa que o Ministério se iria processo administrativo niláran para o embaixador Nenrua. Moloque desloca bafate nebe si redestaca bá ou de halão missão no Estado União. Normalmente, agora, iria processo administrativo niláran da Ruma, bele lori, fulang ida, fulang rua, mas pronto, bele bá, bain hiradet, mas o Ministério do Negócio Ranzel se trata assuntos administrativos bálu que precisa finalizar a lei antes do embaixador Nenrua Aranca e da Portugal e da Havana. Embaixador empossado, Niviu Maglães, promete se dedica a tomar quando for sucesso da missão no Estado Timor-Leste depois de Itabaniá. Eu dedico a tomar, se eu faço o esforço tomar a missão no Nenê, ser sucesso. Eu vou dizer a palavra de ordem todo e eu vou dizer que é uma missão no Nenê. Eu vou dizer que é uma missão no Nenê. Eu vou dizer que é uma missão no Nenê. Eu vou dizer que é uma missão no Nenê. A Rua explora oportunidade, e eu vou dizer que é uma missão no Nenê. Embaixadora Timor-Leste da Cplp, Laura Abrantes, considera que a missão no Nenê é simu não dá responsabilidade para que continue reforçam a luta em relação diplomática com a missão no Cplp. A missão do Nenê é simu que a missão no Nenê é não dá responsabilidade no neno E o marco histórico é a missão. Então, a missão é a missão, mas a continuidade é a minha antississora. A recomendação é importante para a BNC e a Relao. A visão é a BNC, países amigos da Cplp. A BNC apoia bastante durante a luta sobre a independência. Então, países que a BNC apoiam bastante durante a luta sobre a independência. Embaixador Nenruas, se a Relao canar o mandato de Tinentolo, mas se a BNC tem de mandato depende da necessidade do Estado. Laurindo Razhaba, Domingos de Deus, RTT Ali. A BNC, a BNC, a BNC.